A vida dos justos está nas mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecerão morrer, mas eles estão em paz. Aleluia, aleluia, Senhor quem morará em vossa casa, e em vosso monte santo habitará. Mas eles estão em paz, aleluia, aleluia, é aquele que caminhará. Minha sem pecado, e pratica a justiça fielmente. Mas eles estão em paz, aleluia, aleluia. Que pensa a verdade no seu íntimo, e não solta em calônia sua língua. A vida dos justos está nas mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecerão morrer, mas eles estão em paz. Aleluia, aleluia.